Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o Gustavo do canal React Banda 013 e hoje vamos ver a Gi, o rap do Papyrus da Batata, rap do Aziel Dremur, como se pronuncia assim, Undertale, seu melhor amigo. Espero que gostem, eu não conheço o personagem, então vamos conhecer agora. Espero que gostem, vamos conferir. É um jogo? É que um dia o mano caído foi achado por Aziel. Seu nome Kera, está tudo bem, agora você tem uma família. É de não ser de sangue, mas você é tudo que eu queria. Mas por que você teve que comer essas flores envenenadas? Antes de morrer ele me pediu, me leve pra ver as flores douradas, absorvei sua alma, a superfície é tão calma. Mas os humanos me viram a carregar e querem me matar. A criança, eu não vou desistir, não podemos revidar. No jardim do castelo eu caio no chão. É um prazer morrer com meu irmão. Você pode me ouvir, seu melhor amigo. Que legal! Isso! Essa é a voz! Vamos lutar Eu sei que eu não quero muito perder Quero me deixe fazer isso por você Nem que eu tenha que te prender Você vai ficar comigo Acredite no seu melhor amigo Essa é muito bonita Música 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 Meus sonhos e esperanças começam a se perder Embora ainda não saiba Tem algo pra me contar então Espera, você não é Kera? Você não é meu irmão O que estou fazendo? Isso tudo é maldade Eu amo ver que isso tudo é Eu fiz da realidade Eu olhei e eu sei Agora a verdade Palmas vão ter união Os monstros vão trazer liberdade Eu sei que eu não vou te perder Eu sei que eu não vou te perder Quero ar e deixe fazer isso por você Nem que eu tenha que te prender Você vai ficar comigo Acredite no seu melhor amigo Caramba Desse rap Eu não conheço Eu não sei nem se é um jogo Se é um desenho Não sei Mas eu gostei muito da história E do rap em si também E do tema né Então Muito obrigado por assistir até aqui comigo Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like O link do vídeo está na descrição Eu gostei Eu gostei de verdade Então Vão lá conferir por favor E até a próxima Tchau 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 Tchau